E olha, outra manifestação que, a meu ver, ganhou muito corpo durante esse período da pandemia foi a da leitura. Muita gente se dedicou à leitura. E o Zosimo Tavares está com um livro novo que é muito estimulante e inspirador também, porque lembra para nós a importância econômica que o nosso Estado possuía e possui. Conta a história da Carnaúba, uma riqueza piauiense que, além de ser uma riqueza que nos dá dividendos, mexe com o nosso PIB, também é maravilhoso, gera paisagens belíssimas. Estou aqui ao lado de Zosimo Tavares, não presencialmente, mas virtualmente, para falar a respeito desse trabalho. Boa tarde, Zosimo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Quero perguntar logo de cara, o que é que inspira mais você a escrever sobre a Carnaúba? As paisagens maravilhosas que ela gera, as fotografias belíssimas daquela palmeira linda que é a Carnaúba, ou a riqueza que ela produz? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Joelson Jordani. Boa tarde aos que nos acompanham através da Cidade Verde. Bem, Joelson, respondendo a sua pergunta, eu diria que é a exuberância da palmeira da Carnaúba, em primeiro lugar. Depois a gente vai analisar outros aspectos, mas é, sem dúvida, a beleza natural. Boa, Zosimo. E o livro é bastante visual, né? Você traz muitas fotografias, muitas imagens. Como é que foi a elaboração desse conteúdo de imagens, fotografias dentro do livro? Bem, Joelson, este livro é um livro especial. É uma edição de luxo, bilíngue, português e inglês, e com belíssimas fotografias. É um trabalho que eu coordenei. A parte da tradução foi da jornalista Biá Buacari. E contamos, na produção desse trabalho, com um projeto gráfico belíssimo do Paulo Moura, as fotografias do Aureliano Miller, que foi o editor de imagens deste livro, do Juscelino Reis, do Luciano Claus, do Valdeci Ribeiro, e também do Cordão, o Cordão do Pior Será. São as pessoas que colaboraram diretamente na produção deste trabalho. Zosimo, nós estamos falando de uma palmeira que tem uma importância extrativista fortíssima na nossa economia e que, obviamente, está lá nas áreas suas originárias, enfim, preservadas, lá onde podem ser preservadas. Agora, Zosimo, o livro mostra também que essa palmeira ocupa o espaço urbano. Parece que o piauiense gosta de compor paisagem com a utilização da palmeira e a preserva no meio urbano. Muitas fotografias mostram isso, né? Palmeira de Carnaúba em avenidas, Palmeira de Carnaúba na porta de palácios. Como é que é essa relação do piauiense com a beleza que a palmeira pode oferecer na arquitetura também? Joel, a Carnaúba entrou para a história do Piauí ainda no período colonial, o aproveitamento dela, não é? Como na construção dos currais, os currais de criação de gado. A partir daí, nas vigas de sustentação das casas, depois das igrejas, depois dos prédios públicos. Então, esse foi o primeiro uso da Carnaúba. E também a palha para cobrir essas moradias. Foi o primeiro uso dela, o uso original. Eu trago nesse livro, inclusive, uma fotografia da casa grande de Parnaíba, que fica ali na avenida principal de Parnaíba. Essa casa tem simplesmente, Joel, são mais de 300 anos. E o teto dela, está mostrado no livro, o teto é de Carnaúba, Palmeira de Carnaúba. Então, ao longo dos anos, foram sendo descobertos outros usos, né? O mais significativo, depois desses que eu estou lhe falando, foi o da cera para iluminação. E aí, sim, foi que houve o grande salto, porque a cera passou a ter mil e uma utilidades, com o processo de industrialização e de novas descobertas das potencialidades dessa cera. Mas você tem razão. Uma aplicação moderna, muito intensa, em quase todo lugar, principalmente aqui no Nordeste, é no paisagismo. Daí essa beleza, essa exuberância que a gente vê em muitas avenidas de Teresina e também em prédios e empresas aqui da cidade. Zosmo, o livro fala muito sobre esse potencial econômico também, quer dizer, essa força, a utilização da Carnaúba em vários segmentos. Traz detalhes sobre essa potência econômica que é a produção de Carnaúba? Exatamente, Joel. Hoje é o nosso segundo item de exportação. O primeiro é o agronegócio, com aquela explosão de produção lá dos cerrados, dos piauienses, e em segundo lugar vem a Carnaúba. No ano passado, o IBGE divulgou uma pesquisa, no finalzinho do ano, informando que o Piauí exportou 11 mil toneladas de cera de Carnaúba. Produto nobre, porque você sabe que para exportação tem um controle de qualidade muito maior. E o Piauí é o primeiro estado que mais exporta cera de Carnaúba para o mundo. 28 países consomem a cera de Carnaúba produzida no Piauí. Ah, e segundo lugar vem... Segundo lugar, perdão, segundo lugar? É o Ceará. O Ceará com 40% e o Piauí com 56%. Agora, tem que se destacar que muito da produção do Ceará é agregada à produção do Piauí. Daqui fica mais fácil mandar para a Fortaleza, para o Ceará e eles agregam a exportação deles. Mas, sem dúvida, o potencial de exportação de cera de Carnaúba do Piauí é muito maior do que o registrado oficialmente. Muito bem, Zosimo. Muito se utilizando como cosmético, muito se utilizou a cera de Carnaúba para a produção de discos, uma época em que se consumia os discos ali nos picapes, nas agulhas e tudo mais. E aí muita gente consumia esses produtos, mas não sabia a origem. A ideia de fazê-lo bilíngue resolve também esse problema de atenção do mercado e do exterior com a origem da Carnaúba que eles consomem? Sem dúvida alguma, Jô Elson. É por isso que está em bilíngue, em português e inglês, porque nós aqui também não temos nem ideia do que é, onde é que a Carnaúba está presente. No nosso dia a dia, ela está de forma tão intensa que a gente não se dá conta. Deixa eu lhe dizer aqui. Nos polimentos, usamos em automóveis, móveis, frutas, essas frutas brilhosas, brilhantes que a gente vê nos supermercados. Nos queijos, esses queijos finos. Aí vai para o revestimento de chips, pôneres, código de barras, couros, calçados e afins. Nos cosméticos que você falou há pouco, cola, verniz, tinta, embalagem, cápsula de comprimidos. E aí vai para o artesanato, quantas peças a gente vê aí de produção de Carnaúba. Peças utilitárias, peças decorativas. A construção civil, nós falamos há pouco do paisagismo, usa muito. E também, Jô Elson, a indústria aérea e espacial. O pessoal da NASA está usando a Carnaúba. Então, para você ver a aplicação como é gigantesca. Zosmo, para finalizar, onde as pessoas podem encontrar o livro, Zosmo? Eu falei aqui por alto, Jô Elson. Tem muito mais coisa dentro dos usos da Carnaúba. São mil e um usos. A sombra também serve, né? Bonita para fotografia também. E esse livro, por enquanto, Jô Elson, ele está sendo vendido exclusivamente através do site da nossa editora, que é a Bienal Editora, através do Zap. Você faz um Zap, manda lá e recebe como quem recebe aí uma comida em casa. Dentro de 24 horas, chega no endereço aqui em Teresina. E para fora, e para fora, vai pelos Correios. Eu quero lhe dizer com muita alegria que tem gente comprando aqui de cinco. Hoje já encomendaram um só. Dez livros para mandar para fora do Piauí. Então, eu estou satisfeito demais porque eu sei do potencial desse livro, da beleza desse livro e da importância desse livro. Porque a Carnaúba, ela não é um patrimônio do Piauí, apenas econômico. É um patrimônio natural. É a árvore símbolo do Piauí, desde 2017. É um patrimônio social. É um patrimônio cultural. E também um patrimônio natural. Tá certo, Zosmo. Eu quero parabenizar você por mais esse livro. Zosmo, bastante conhecido pelas suas publicações.